Que maravilha! Eu quero estar falando com vocês, porque vocês podem estranhar, cadê a Beto Sabá, né? O programa Fala Aí Mulher de Deus está nesse período de férias, mas eu quero dizer para vocês, olha, não esqueci não. Mesmo a passeio, mesmo nas férias, nós estamos trabalhando aqui nesse lugar maravilhoso, abençoado, que vocês já estão vendo. Mas tem que estar assim, tem que sentir, para ter a noção do que é sossego. Essa cidade, para quem não conhece, e para quem não conhece essa parte turística, o turismo dessa cidade maravilhosa, Carapê Busch. Olha só, vocês estão vendo que sossego é aqui. Nós estamos aqui, e eu estou aqui com o apoio, a convite da amiga, da produtora Patrícia Mello. Essa amiga que muito desinove o Iguaçu, quando eu digo que vem para cá, disse, breve eu quero estar com vocês. E olha, vendo essa maravilha, você vai querer voltar, você vai querer estar aqui rapidinho, porque realmente... E nós estamos aqui também com o nosso amigo, dando aquele apoio, aquele convite de barco, para a gente estar conhecendo a Lagoa. E aqui, né, o nosso amigo, né, Jorge Aleluia, e ele é conhecido aqui no local como Cipó. Quem chega aqui, não esquece de fazer uma visita, porque pessoas que moram há muito tempo conhecem essa história, né? Todo lugar tem a sua história, e quando a história é bonita, maravilhosa, história de crescimento, história de vitória, melhor ainda, né? Eu gostaria, né, que você falasse assim um pouquinho, né? O que é morar, estar em Carapê Busch? Então, a gente tem o maior orgulho de ter uma lagoa dessa aqui, para a gente ficar próximo a ela aqui. E aí, todo mundo que compareça aqui, é muito bem chegado, que nós estamos ajudando o povo que é visitante. E aí, nós estamos com essa lagoa maravilhosa aqui para nós. Nem sempre é tão fácil prosseguir Durante a caminhada, pensamos em desistir Eu me sentia preso nos meus problemas Sem esperança que um dia pudesse melhorar Já desisti de todos os meus sonhos E das promessas que um dia disseram para mim Eu me escondi de todos na caverna Tem coisas que o crente passa Que só Deus revela E quando eu pensei que era o meu fim Lembrei de Jó que foi fiel e creu em ti E quando as circunstâncias dizem que acabou O Deus que tudo pode Diz que começou A usar o passo rejeitado Refazendo o que estava achado Transportando a canção E enchendo a congregação Hoje o fraco vai ser renovado O enfermo vai ser curado Só que ele faz o que foi humilhado Hoje vai ser exaltado Olha pessoal, nós estávamos na lagoa, né? Atravessamos a lagoa Olha onde nós estamos Aqui nesta praia Praia de Carapibus Olha que maravilha E como a gente está fazendo aqui Pedindo orientação O nosso amigo Que ele está sendo um guia, né? Que ele conhece essa cidade maravilhosa Jorge Aleluia Por que tantas águas vivas Águas vivas na praia? Por que? Esse período? O período Essa época agora É a época da criação É a época de entrar água viva Para poder trazer o xilhote Para poder entrar pela lagoa E a produção que nós temos aqui no nosso mar Que maravilha, né? A gente tem medo da água viva Apesar que a água viva tem grandes, né? Uma qualidade São várias, né? Umas que, como ele disse Ele estava falando que essa não causa Não há queimação da pessoa precisar, né? Tem água viva que acaba de te queimar Você tem que parar no hospital Ele disse que essa não Ele conhece, né? São variedades E eu quero dizer Que, olha Que maravilha, né? O lugar que a gente pode Você quer praia Agora nesse momento, né? Tá naquele momento Que a praia tá Tá mais agitada, né? Mas ela tem aquele Certos Lados Tem aquele horário Que tem aquele Aquela parte gostosa, né? Da praia E eu quero falar E ele estava falando, né? O Jorge estava falando Sobre É A parte Eu perguntei Sobre pescadores E ele estava dizendo São muitos pescadores Mas agora Há o respeito, né? É De não O período da pesca E olha que maravilha É O pessoal Respeita esse período Não invade a lagoa Pra pescar Mas diz que aqui É um número grandioso, né? De pescadores Que é um respeito, né? Nós precisamos da natureza Temos que respeitá-la, né? Até pra natureza não Não revoltar Porque em muitos lugares aí, né? Que tá A dificuldade do pescado Mas às vezes a pessoa Tira o peixe, né? Antes do período, né? E Olha Essa Maravilha Gente, o programa Fala Aí Mulher de Deus Como já foi falado Está aqui em Carapê Bus Nós vamos voltar Porque breve Nós queremos conhecer A cultura do local Melhor Assim como nós vamos, né? Já tem outros lugares Marcados, né? Eu com essa Nosso grupo, né? Já tem lugares assim Marcados Pra estar levando pra vocês E vou dizer pra vocês E há um grupo De mulheres aqui Mulheres evangélicas Mulheres que Mulheres que fazem Mulheres que Que olham o lado social Mulheres que vê A parte evangélica Mulheres que dão as mãos E a gente vai, né? Tá também Em breve A gente vai estar Vendo essa parte, né? A importância da mulher A participação da mulher A vida social da mulher A vida espiritual da mulher E nós queremos Que você fique assim Ligadinho conosco, né? Esse ano, né? Esse novo ano No programa Fala aí, mulher de Deus, né? Na C4 Web TV E eu quero, né? Mandar aquele alô Abençoado Dos nossos diretores Que dão o maior apoio, né? O maior apoio Luiz Carlos O Robson O Cláudio Aquele pessoal Da C4 Web TV Que dão aquele apoio E olha a Patrícia Mello Foi mandado Um programa Uma parte, né? Abraços Diz que o programa De rádio Som do Adorador Aqui em Carapibu A gente diz que é uma benção Foi mandado Um recadinho Pra você O pessoal tá lá Ligadinho Com esse trabalho Abençoado Olá Depois dessa maravilha, né? De a gente ter andado de barco na lagoa Depois de passar para a praia Aqui de Carapibu Agora nós estamos, né? Agora vamos provar aqui Essa delícia Desse restaurante Restaurante do Jorge Aleluia, né? Conhecido como Cipó E estamos aqui, né? Essa equipe maravilhosa Né? Esse pessoal Que se não fosse o apoio delas Nós não teríamos, né? Concluído esse trabalho O abençoado, né? Que foi, né? Com a Ara Sassu Com a nossa amiga Luciana E com a produtora, né? Essa produtora abençoada, né? Patrícia Mello A queridinha aqui de Carapibu Onde ela chega O pessoal Te conheço do programa A rádio Ela Esse programa abençoado Que é o som do adorador E agora, né? Pessoal Nós vamos tentar Participar dessa abençoada mesa Essa delícia Esse peixe aqui Do Peixe aqui da lagoa, né? Nós estamos aqui, né? No final desse trabalho O abençoado Depois de passar Por tudo que nós passamos Essa maravilha, né? Da lagoa Da praia Conhecer Um pouco da cidade de Carapibu E agora E agora Esse trabalho, né? Foi feito Eu agradeço a Deus Por estarmos aqui hoje E agradeço a essa abençoada aqui, né? Essa Essa apresentadora Essa A produtora Patrícia Mello E ela que é da cidade Conhece a cidade Pôde falar, né? E eu pedi Eu quero conhecer um lugar Que eu possa Falar Jogar Um conhecimento maior Para o meu programa Fala aí, mulher de Deus E ela me trouxe aqui Nessa bênção Que vi que Foi só Sabe? Foi algo assim Produtivo Fala aí, mulher de Deus Olá, Betma Boa tarde Boa tarde Público aí Amado Do programa Fala aí, mulher de Deus Nessa televisão aí Também abençoada Porque além de trabalhar A gente se divertiu, né, Bet? Aquele peixe Carapeba, né? Tava maravilhoso Uma delícia Agora a gente está aqui Pedindo aí A nossa amiga A minha nora Rainara Sasso Para estar Captando as imagens Para a gente Estar terminando esse trabalho Eu quero agradecer você aí Que está do outro lado E te convidar Você aí que faz parte Do Rio de Janeiro Quer vir aqui Para a região dos lagos E ainda não conhece Carapebus E gostaria de estar Vindo para cá Então há Essa possibilidade Entrando em contato aí Com o telefone Que nós vamos estar passando Do nosso amigo Jorge Que nos levou Conhecido aqui como Cipó E também você pode Entrar em contato Aqui com a nossa assessoria Que é o 022-999-56-956 Para saber aí Como é que você chega Aqui na cidade de Carapebus Como é que você pode Estar fazendo esse passeio Maravilhoso Que a gente vai estar Te dando aí Uma orientação Uma assessoria E eu agradeço Bete por sua participação E pela sua confiança No nosso trabalho Todos os meus sonhos E das promessas Que um dia Disseram para mim Eu me escondi De todos Na caverna Tem coisas Que o crente passa Que só Deus revela E quando eu pensei Que era o meu fim Lembrei de Jó que foi Fiel e crente E quando as circunstâncias Dizem que acabou O Deus que tudo pode Diz que começar Internautas Você que Está sempre pesquisando Chegou o curso livre De formação profissional Vozes da C4 Turmas limitadas Aprenda Técnicas de locução Apresentação Deportagem Como explorar mais O seu celular Profissionalmente Conheça os caminhos Da internet O que pode E o que não pode Da internet Do curso livre De formação profissional Vozes da C4 Você receberá O kit Camiseta do curso Apostila de aulas Teórica e prática Estágio No estúdio E Em externo Videoboot Certificação De documentação Para o registro Profissional Informações ZAP 991769410 98011 1435 991348861 Turmas limitadas Curso livre De formação Profissional Vozes da C4 E Música 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 Música